Começa agora o meu, o seu, o nosso SOS Xi! Agora eu tô tentando pronunciar de forma correta, né, que é Xi-in. Porém, eu sempre falo Xen, acho que como a maioria dos nordestinos e 90% do público brasileiro. Mas agora eu vou tentar, minha gente, pronunciar de forma correta. De verdade, real, verdadeira. Mas voltando pro assunto, pra quem não conhece esse quadro aqui no canal, Eu basicamente reúno todas as dúvidas que me mandaram lá no meu perfil do Instagram, que eu faço uma caixinha de perguntas, e respondo aqui tirando todas as dúvidas de vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo e vamos embora. Mas antes eu vou fazer a dancinha. Sempre que eu esqueço de fazer a dancinha, tem alguém aqui comentando no vídeo, perguntando por que eu parei de fazer. Então agora, oficialmente, eu vou começar a fazer em todos os vídeos. Dessa vez eu recebi várias, mas várias perguntas mesmo. Eu vou selecionar algumas, que uma pergunta responda a dúvida de várias pessoas. E gente, não vou mentir pra vocês. Até eu tive que dar uma leve pesquisada pra entender por que tá tendo tanta mudança no aplicativo. Vou começar pela pergunta de Maria. Ela me perguntou assim, Ainda tem como participar do teste da Shein para ganhar roupas de graça? Eu não sei se vocês lembram, mas a Shein tem um teste gratuito. Lá você se inscreve pra participar e ganhar peças de graça. Em troca, se eu não me engano, você tem que avaliar lá no aplicativo. Eu vou mostrar pra vocês que ainda funciona sim. Inclusive, vou mostrar aqui o passo a passo. Mas sendo bem sincera, eu nunca consegui nada nesse teste gratuito. E nem conheço pessoas que conseguiram. Porque, gente, é basicamente assim. É como se fosse um sorteio. E esse sorteio, tem muita gente participando. Então a quantidade de pessoas que ganham é mínima. Aqui, ó, você vem em perfil. Aí clica aqui, puxa pro lado. E tem a opção de centro de teste gratuito. Aí aqui você tem a opção de se inscrever, ó. Tem várias peças aqui, ó. Masculina, feminina. E você clica aqui, ó. Teste gratuito. Escolhe seu tamanho e coloca próximo. Aí vai aparecer seu endereço, etc. E você aperta em enviar. Porém, isso não quer dizer que você vai ganhar essa peça. Isso quer dizer que você está concorrendo a ganhar ela. A Ana me perguntou assim. Como faço pra solicitar reembolso de uma compra que chegou errada? Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo também. Porque eu gosto de mostrar, mulher, o babado. Ó. Você vem aqui novamente em perfil. Aí aqui tem tipo um simbolozinho de fone. É o suporte. Aí você clica nele. Suporte. Quando você abrir aqui na parte de suporte. Tem aqui embaixo, ó. Serviço ao cliente. Você clica. E seleciona a opção que você quer. Por exemplo, no caso de ter algum problema com rastreio. Você coloca aqui. Rastreio e entrega. E nesse caso dela, seria aqui, ó. Devolução e reembolso. Aí você clica. E coloca a opção que se adequa melhor pra você. Por exemplo. Não é um tamanho correspondente. Só quero voltar. Não tá como descrito. Itens errados. Itens danificados. Valor de reembolso incorreto. Reembolso não recebido. Você seleciona qual dessas opções vocês querem. Muitas pessoas estavam reclamando desse suporte. Principalmente antes da Shein entrar no Remessa Conforme. Ó, já falei novamente. Shein, minha gente. Que costume. Antes da Shein entrar no Remessa Conforme. Esse suporte estava super, hiper, mega, power lotado. Ninguém tava conseguindo resposta deles. Até conseguia. Mas tipo, com muito tempo. E mal conseguia resolver. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu consigo resolver minhas coisas por lá bem mais fácil. Por incrível que pareça. Eu também tenho alguns problemas com relação a entregas ou algo do tipo. E eu sempre entro em contato por esse suporte. E ele está respondendo muito rápido. Eu não sei no caso de vocês. Mas no meu caso, tá resolvendo. Braulia me perguntou também o seguinte. Qual é a forma de pagamento que você prefere comprar na Shein? Eu prefiro no cartão de crédito. Porque geralmente, se der algum erro, é mais fácil de estornar. Pelo menos no meu cartão, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, sabe? Mas, por exemplo, se você comprar no Pix. Eles podem estornar também na sua conta bancária. Ou na carteira da Shein. Que tem lá pra você comprar novamente. Eu nunca tive problema nas duas formas de pagamento. Porém, eu acho melhor comprar pelo cartão de crédito. Eu me sinto mais segura com relação a isso. Vamos para a próxima pergunta. Você paga tudo que compra na Shein? Ou é parceria? Na maioria das vezes, eu compro, minha gente. Eu gosto muito de comprar lá. Inclusive, as compras da Live. Todas essas comprinhas barateques que eu adoro. Sou eu que compro. Porém, eu também sou parceira da Shein. Que eles chamam de Shein Gao. Que é tipo... Girl, sei lá. Enfim, esse nome aí. Que é tipo as influenciadoras da Shein. Eu também sou influenciadora da Shein. E eu gosto muito de trabalhar com eles. Porque eu posso falar o que eu penso. E o que eu realmente acho. Se eles me mandarem uma peça que eu acho ruim. Eu vou falar que ela é ruim. E eles me dão liberdade pra isso. Inclusive, as peças... Quando eu fecho parceria com eles. As peças sou eu que escolho a peça que eu quero. Então, não é que eles escolhem e me mandam de acordo com o que eles querem. Não. Sou eu que escolho. E eu posso falar delas o que eu quero. A única diferença é que eu pago elas com a minha divulgação. É basicamente assim que funciona. Por isso que eu sempre falo pra vocês. Independente de ser parceria ou não. Eu sempre vou falar a minha opinião sincera. Porque se tem uma coisa que eu sou desse canal. É sincera. E às vezes até demais. Tem como colocar dois cupons para fazer compras? Não. Que eu saiba, não tem como. Eu já tentei também e nunca consegui. E não conheço ninguém que já tenha conseguido. Então, oficialmente, você não consegue usar dois cupons na mesma compra. Inclusive, agora os cupons estão cheios de regras. A pergunta da Lene foi... Fiquei com medo de comprar internacional. Será que essa remessa conforme é confiável mesmo? É, gente. Depois do remessa conforme, eu já fiz inúmeras compras. Muitas mesmo. E nenhuma delas foi taxada pela alfândega quando chegou aqui no Brasil. Nenhuma delas. Aproveitando que eu já estou falando de taxa, vou responder a pergunta da Laísa. Ela falou o seguinte. A X está pagando toda a taxa porque todas as minhas compras estão passando. Inclusive, teve uma que estava aguardando o pagamento. E no dia seguinte mostrou que estava pago. Eu vou explicar para vocês o porquê que aparece isso de aguardando o pagamento. Quando a nossa compra chega aqui no Brasil, ela precisa passar por um centro lá de triagem. Nesse centro, eles vão identificar se você já pagou a taxa na hora da compra. O que é que acontece? Se você comprar até R$250, que é basicamente R$50, que é o valor limite, para essa categoria de taxa, a XIN está arcando com essa taxa. Na hora de você finalizar a compra, vai estar lá o valor da sua compra. E tem uma setinha. Se você clicar naquela setinha, vai aparecer o valor do ICMS, o valor do imposto de importação. Porém, vai estar tipo como se fosse com um tracinho. E você vai ver que aquele valor não vai ser acrescido na sua compra. Isso porque a XIN está arcando com esse valor. Mas de compras até R$250. Por isso que quando chega aqui no Brasil, ela aparece lá, aguardando o pagamento. E depois, pagamento finalizado. Isso quer dizer que eles avaliaram se você pagou ou não essa taxa. Se você já pagou, ele libera e coloca lá, pagamento confirmado. Volto a repetir. Não altera o valor da sua compra quando é até R$250, porque a XIN está arcando com essa taxa. Mas, em contrapartida, em muitos descontos que a gente conseguia antes, agora a gente já não consegue mais. Inclusive, foi uma das inúmeras perguntas que eu recebi nessa caixinha do SOS XIN. Antes de falar pra vocês sobre o cupom e os pontos que está dando os probleminhas aí, eu vou responder essa pergunta aqui da Ana. Que fala assim, se eu comprar mais de R$150, o valor da minha taxação varia de quanto? Mais de R$150 até R$250, a XIN arca com a taxa. Basicamente toda, ela só limita mais a quantidade de desconto que a gente conseguia antes. Mas, passando de R$250, a taxa, no total, dá em torno de 90% da peça. É como se a peça dobrasse o valor. Por isso que eu acho que não compensa você comprar mais de R$250 por compra, tá? Se você fracionar a sua compra, não corre o risco de você ser taxada aí nesses 90%. Mas, se você passar desse valor, aí você vai pagar na hora da compra. Porque a XIN tá no remessa conforme, que eu já expliquei pra vocês aqui no canal. Inclusive, quem ainda não assistiu esse vídeo, é só procurar por aqui. Eu sempre tô atualizando com relação ao remessa conforme. E desde que ela entrou, tem essa regra. Menos de R$50, que dá em torno de R$250, você não paga a taxa. Porque a XIN arca com essa taxa. Mais que esse valor, você paga a taxa. Por isso que você vê que o valor da sua compra vai basicamente dobrar. E a taxa fica em torno de quase que 90%. Pra mim, as comprinhas não estão chegando mais rápido. É só para mim? Janete, mulher. Não é. Ajuda, senhor. Não é só para você. Infelizmente, o que foi que aconteceu? O Correios, ele fez uma promessa de entregar as compras mais rápido para que entrasse no remessa conforme. Porém, na prática, eu não tenho notado muita diferença com relação a isso, não. Inclusive, tem algumas compras minhas que são mínimas, que estão demorando, tipo assim, duas semanas no máximo. Mas, tipo, chega uma em duas semanas e a outra chega depois de não sei quantos meses. Tá bom, gente. Não vou exagerar. Não é não sei quantos meses, mas é tipo um mês depois, entendeu? Tipo assim, exemplo, eu faço a compra hoje. Duas, vamos supor. Uma chega com duas semanas, a outra chega com 30, 40 dias. Já teve casos que chegou perto dos 40 dias e eu quase tive um troço, né? Pensando que tinham perdido a minha compra ou que tinha acontecido alguma coisa, mas no final ela sempre chega. Acontece que eles não estão acelerando da forma que eles prometiam. Até estão acelerando algumas, mas não todas. Eu não sei se é porque eles não estão comportando a quantidade de encomendas ou se simplesmente foi uma promessa falsa do Correios aqui do Brasil. Porque eles não investem mais em roupas masculinas de qualidade também. Tá aí uma coisa que eu queria saber, mas eu deduzo que seja porque inicialmente, que eu saiba, a marca foi criada com roupas femininas. Aí depois eles quiseram ampliar mais, colocaram infantil, masculina. Eu acho, tá gente? Eu não tenho certeza não. Porém, meus amigos sofrem muito com isso. Eles sempre reclamam que a Shein coloca roupas pras mulheres mais, tipo assim, bafônicas. E pra os homens tem poucas opções e às vezes os preços não são tão legais. Mas eu tô observando que eles estão fazendo meio que um movimentozinho. Porque quando eu comecei a comprar na Shein, não tinha essas opções todas de roupa masculina não, tá gente? Tinha quase nada de roupa masculina. E vamos entrar para os polêmicos descontos. Gente, antes desse babado todo, vou confessar pra vocês que tinha compra que eu basicamente não pagava nada. Porque eu juntava cupom de desconto, pontos, que eu tenho muitos. Porque eu compro muito na Shein, muito mesmo. E eu comento, avalio, faço tudo pra ganhar vários pontinhos. E eu também usava código de indicação. Menina, eu usava tanta coisa que no final a compra ficava, tipo assim, de R$100 ela ficava por R$9. Mas, tipo, ninguém acreditava quando eu fazia isso. Mas eu fazia muito. Porém, essa época nossa aí de comemorar muitos descontos não é bem assim mais que funciona. Eles ainda continuam permitindo, sim, muitos descontos. Mas não tantos como a gente usava antes. A Rebeca falou o seguinte. Gente, fala dos pontos. O que tá acontecendo? Uma dificuldade medonha agora para usar. Eu sei, eu sei. Eu fico pra não viver com isso. Porque eu usava muito desconto. E tô mal acostumada, né? Tô mal acostumada. Mas, gente, ó. Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo com os pontos. Agora, eles estão limitando o uso dos pontos. Antes, independente de quantos pontos você tinha, você conseguia usar todos eles na sua compra. Não tinha isso de quantidade, não. Agora, os pontos, eles só podem dar até 30% de desconto de acordo com o valor da compra. Exemplo, eu tenho uma compra de 100 reais. Os meus pontos, por mais que eu tenha, tipo assim, uma infinidade de pontos e eu nem precise pagar essa compra se eu for usar todos eles. Agora, eles limitaram. Você só consegue usar a quantidade que equivale a 30% de desconto do valor daquela compra. Se sua compra, por exemplo, é 100 reais, você só consegue usar os pontos equivalentes a um desconto de 30 reais. Ou seja, sua compra vai ficar 70 reais. Por mais que você tenha muitos pontos. Agora, eles estão limitando. A pergunta mais disparada de todas. O que é que tá acontecendo com os cupons? Porque muita gente não tá conseguindo usar. Gente, eu fiz vários testes. Assisti vários vídeos. Pesquisei em vários locais. Olhei em todos os cantos. Algumas pessoas falavam que, ah, agora estão limitando. Agora você não consegue mais usar em algumas roupas específicas. Mas, na prática, pelos celulares, as contas que eu entrei da XIM, de algumas pessoas, pra poder testar isso, eu percebi que eles agora estão limitando o uso. Porém, não é, por exemplo, assim, ah, agora você só consegue usar cupom se for. Compras, por exemplo, da Deise, da Motif. Não é bem assim, pelo menos no meu caso e nos celulares que eu testei. Os cupons, eles limitam a quantidade de uso. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho um cupom que é Andy Miller, que eu acho que a maioria já usou esse cupom. Que é o que eu sempre falo pra vocês, que é o mais fácil, né? Que é igual a meu arroba do Instagram e do TikTok. Ele, eu não consigo mais usar. Porque eu já usei ele várias vezes e agora eles estão limitando a quantidade de uso do cupom. Porém, como eu sempre quero arrumar uma solução pra ajudar vocês também, eu sempre fico pedindo cupons a eles e eles me mandaram já. Eu tenho vários. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês, na legenda desse vídeo, todos os meus cupons. Aí, o que é que acontece? Alguns cupons, por exemplo, só funcionam pra produto eletrônico. Tem outros que só funcionam pra roupa. Tem muito disso também. Aí, você vai testando, colocando e vê qual é o que tá funcionando. Todos eles dão 15% de desconto. E isso é bem chato, né? Porque a gente tava acostumado a sempre usar o mesmo cupom e agora não. Agora eles limitam. E, por exemplo, se você não tem nenhum cupom aí na carta, na manga, você não consegue desconto. Porque o cupom que você já tinha, não dá pra usar novamente, porque você já finalizou alguma compra com ele. Agora, eles estão bem rígidos com relação a essas coisas de cupom, de pontos. Que é bem chato, inclusive. Eu não gostei dessa mudança. Não vou mentir pra vocês. Detestei isso. Mas, infelizmente, gente, a mudança deles... E eu sempre falei pra vocês, ó... A Shein entrou no Remessa Conforme e ela é uma empresa como todas as outras. Aí, o que é que acontece? Eles vão querer lucrar de toda forma. Se eles estão pagando a taxa, em algum ponto, eles vão querer, uma hora ou outra, querer esse valor de volta. A não ser que pra eles ainda esteja compensando muito por conta do volume de compras aqui do Brasil. E isso é um caso, assim, a se pensar. Sempre que eu falo da taxa pra vocês, eu sempre comento que uma hora ou outra vai acontecer alguma mudança e já tá acontecendo o que são essas. Por exemplo, que você não consegue acumular muitos descontos mais na Shein. A única categoria que eu vejo que você não consegue mais cupom, pelo menos todos que me enviaram, eu não consegui usar, as outras pessoas também não estão conseguindo usar, é nas compras nacionais que não são da Shein. Porque tem a Shein Brasil, que é a fábrica dela aqui no Brasil, que faz algumas peças. E essas peças ainda aceitam cupons. Mas depende também do cupom. Não é todo cupom que funciona pra essas peças. Mas as peças que não são fabricadas pela Shein, eles não aceitam cupons. Pelo menos eu não conheço um único cupom que tenha funcionado. Eu testei vários, esses famosos aí, que muita gente já usava nas compras da Shein Brasil e não funcionou nenhum. Eu quase surtei. E eu não tinha usado nenhum deles. Ou seja, não tá mais funcionando com os cupons da Shein Brasil, que são daqueles marketplaces, que são marcas que vendem dentro da Shein. E esse foi o vídeo do SOS Shein. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês conhecem alguma amiga que vive comprando na Shein, não sabe dessas dicas, já compartilha com ela. Se inscreve aqui também no canal se você gosta muito de comprinhas, porque é só o que eu falo aqui. Não esquece de deixar o like. Comenta aqui embaixo também qual a dúvida de vocês, porque aí a gente vai interagindo aí na aba de comentários. E até o próximo vídeo. Beijos!